Eu só sei que nada sei, que nada sei, que nada sei, que nada serei, que não saberei de nada, que saberia algo algum dia e se soubesse, talvez não dessem nada, não sei, eu só sei, que nada sei, nada sei, que nada serei, que não saberei de nada, que saberia algo algum dia e se soubesse, talvez não dessem nada, não sei, serei sozinho, pequenininho, serei bolha de sabão, serei floco de algodão, serei grão de areia, serei semente, Eu só sei que nada sei, que nada sei, que nada serei, que não saberei de nada, que saberia algo algum dia e se soubesse, Talvez não dessem nada, não sei, Obrigado Obrigado Serei sozinho, pequenininho, serei bolha de sabão, serei floco de algodão, serei grão, Jareia, serei semente, semeia, serei grão, jareia, serei semente, semeia, serei grão, jareia, Serei semente, semeia, serei, semente, seresmente, semeia.